Então, quem aí sempre quis fazer um sutiã em casa? Na verdade, quem sempre quis comprar aqueles sutiãs super estilosos de rendinha e viu que é muito caro e acabou não comprando? Sutiã é uma coisa que é cara, né? E eu descobri que é muito fácil de fazer. Então, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer três modelos de sutiãs desses mais estilosinhos que vocês podem usar por baixo de roupa, que nem eu tô usando aqui, que é essas blusas de tulezinho. Ou meio que aparecendo, porque eles são lindos, gente. Eu tô apaixonada. Sério, vocês vão amar. Eu tô apaixonada. Segue no Instagram, arroba do Domenico. Por quê? Porque eu estou pra liberar um novo sorteio bafônico. Se você não participou do último sorteio, eu sorteei um kit de maquiagem importada e vai sair um novo sorteio. Então, se você me seguir por lá, você já vai garantir a sua participação. A primeira coisa que você vai precisar é de um molde de algum biquíni ou sutiã seu. E uma renda, né? Eu comprei uma renda super linda. Então, eu peguei um molde, mais ou menos, desse meu biquíni, que ele era a cortininha. E você vai cortar um quadrado, um retângulo, na verdade, do tamanho do seu biquíni ou sutiã que você pegou de molde. Tem que ser esse modelo cortininha. Depois que você cortou um quadrado, você vai cortar mais três. Então, serão quatro quadrados da renda. A renda, eu peguei a barra da renda pra ficar igualzinho, tá, gente? Então, sempre tem que usar a parte mais bonita da renda quando você for comprar. Daí, o que você vai fazer, gente? Você vai pegar... vai usar dois quadrados desses pra cada peito, né? Então, você vai encaixar o quadrado bem certinho ali no finalzinho. Vai dobrar e vai encaixar o outro, que dê bem certinho o final da renda com o final do sutiã cortininha. Daí, vai sobrar no meio, vocês estão vendo? Isso é... é assim mesmo. Aí, você vai fazer o quê? Você vai costurar no meio aonde sobrou ali. Você vai costurar, vai fazer uma costura reta. Esse sutiã, eu vou usar costura. Eu vou costurar na mão ele todinho, tá? Porque não dá pra colar, porque a gente tá usando renda, é uma peça mais delicada. Eu cortei o excesso e costurei. Ó, ele fica assim, ó. Vocês estão entendendo como ele é pra ficar? Costura na mão mesmo, tá? Pega a linha e a agulha, faz aquele pontinho ali em avando, que dá super certo. Depois que você costurou, você vai cortar ali, ó. Assim, redondinho, pra fazer o tamanho, pra fazer tipo o redondinho do sutiã, né? Tem que fazer dessa forma, gente, pra dar certo, tá? Então, depois a gente dobra no meio e corta o outro lado, pros dois lados ficarem certinho. E já tá certinho, prontinho, o molde do seu sutiã do peito, né? Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você pode costurar na máquina de costura, se você tiver, mas dá pra fazer na mão. Eu fiz tudo na mão e deu super certo. Ó, depois de costurar os dois lados, ele fica assim, ó. Fica muito, muito fácil, né? Muito bonitinho, gente. Aí, já tá criando forma o nosso sutiã. Agora, é muito fácil. É só você. Eu peguei um elástico, tá? E eu medi, mais ou menos, o tamanho do meu tronco ali, né? O tamanho que dava e cortei o elástico. Daí, a gente vai costurar o sutiã nesse elástico. Eu peguei um elástico fininho. E assim, gente, quando você for costurando o sutiã no elástico, você vai puxando o elástico, pra ele ficar franzidinho. Vocês estão vendo? Ó, ele fica franzidinho, fica mais bonito o resultado final. Então, quando você for costurando, alinhavando, você vai sempre dando umas puxadinhas no elástico, pra costurar ele esticado, e ele fica franzidinho. Daí, agora, a gente tem que fazer o acabamento do sutiã, né? Dessa parte de cima. E eu comprei uma fita de cetim, assim. E daí, eu vou colar ela. Você pode costurar também, mas eu resolvi colar, porque não tinha problema. Eu vou colar ela em volta, ali, pra fazer o acabamento dos dois lados. É importante fazer esse acabamento, porque a gente tá usando renda. E se você não fizer, na primeira vez que você for lavar, ela vai desfiar, sabe? Ela não vai ficar... não vai durar muito tempo. Então, é importante você fazer esse acabamentinho. É muito fácil, é só você colar, assim, de uma forma que fique dos dois lados. Eu escolhi preto, porque não tinha azul na loja onde eu fui comprar. Mas eu acho que preto ficou bem bonitinho, né? E eu fiz isso com todos os lados. Bom, gente, depois que eu colei, a gente vai costurar a alça, né? Então, você pode pegar um elastiquinho também. Mede o tamanho da alça que dá certinho no seu corpo, né? Que você faz sob medida. E é só dar uns pontinhos, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. E ele já fica pronto. Olha só, muito fácil. Eu costurei o final. Você pode colocar um ganchinho ali, ó. Mas eu costurei, assim, ele ficou tipo um top, né? Eu não tinha ganchinho. E a alça ficou pronto. O sutiã ficou pronto. Olha que lindo e fácil de fazer, né? E assim, ficou o resultado final, gente. Eu coloquei um siliconinho por baixo pra não aparecer nada. Então, não se preocupem, tá? Que não estou mostrando nada. Já que esse sutiã é meio transparente. Agora, vamos fazer outro sutiã de renda. Você pode fazer... Eu peguei o azul e eu cortei já o molde. Porque... Pra facilitar a minha vida nessa renda. Mas, se você quiser, você pode fazer da mesma forma que a gente fez o azul, né? Pega... Corta um quadradinho. Pegando o molde do seu biquíni e tudo mais. Como eu já tinha o molde do azul, eu cortei diretamente. Então, eu fui costurando nessa parte ali da renda. Essa renda rosa é linda, gente. Daí eu peguei a barra da renda. Porque assim, nós vamos fazer um pouco diferente. Eu cortei essa barra da renda. Que vinha no mesmo tecido que eu comprei. E a gente vai fazer assim, como vocês estão vendo. Um sutiã, só que com barra. Olha que lindo que vai ficar. Eu vou colocar um elástico mais grosso nesse sutiã. Tá? Pra ficar mais diferente. E agora é muito fácil. É só você costurar. Primeiro eu costurei a parte dos peitos, dos seios. No elástico, né? Fui costurando daquela mesma forma. Você vai dando uma esticadinha no... No... No elástico. Sempre dando uma esticada com a mão. Pra quando ele voltar, ele ficar franzidinho. Tá? Depois que eu terminei de costurar um seio. Eu vou lá e costuro o outro. Já bem juntinho um do outro, tá? Daí, depois que eu costurei os dois seios. Eu vou costurar a parte da renda. Embaixo. Pra dar esse acabamento diferentão, né? Esse sutiã rosa foi o meu preferido. Olha que lindo que ele ficou! Tô apaixonada. Aí agora a gente vai fazer a mesma forma. A gente vai fazer o acabamento com a fita de cetim preta. Eu acho que ficou bem bonito com esse rosa com preto. Porque o tulezinho da renda de baixo, ele era meio pretinho. Então ele ficou muito lindo, gente. Muito. Parece aqueles sutiãs da Victoria's Secret. Depois que eu colei, eu esperei secar um pouquinho, né? É importante você esperar secar. E daí fazer o acabamento da alcinha. Costura nessa parte de trás. Se você quiser, você pode colocar um ganchinho. Como eu falei pra vocês. Eu costurei porque daí você pode vestir ele por cima, né? Como se fosse um top. Então dá certo porque é elástico. Então não tem problema. Depois de costurar essa parte de trás, a gente costura as alças e já fica pronto! Eu também usei o siliconinho por baixo, tá? Porque ele era meio transparente. E olha que lindo! Bom, esse sutiã, ele é mais fácil. Eu comprei um bojo nessas lojas de armarinho. E eu comprei uma renda rosa. Que ela é uma renda, um tecido, né? Mais fechadinho. Vocês estão vendo que ele é todo rosa, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colar todo esse tecido no bojo. Então eu fui passando a cola de tecido. Essa cola de tecido, ela é super boa. Ela cola muito bem. Então você pode comprar essa cola de tecido mais siliconada. Ela é maravilhosa. Daí depois a gente vai encaixando o tecido em todo o sutiã. Depois, nessa parte que sobrou, eu fui virando o tecido, né? E colando por dentro pra fazer o acabamento. Olha, gente, que lindo que ficou! Muito fácil, né? Quem, olha, quem diria que você pode fazer em casa? Daí agora, gente, de trás eu vou colocar dois elásticos. Eu escolhi o elástico branco, tá? E eu vou costurar dois elásticos. Você pode, enfim, fazer como você quiser. Você pode até pegar o próprio tecido rosa da renda. E fazer... E fechar atrás, né? Fica ao seu critério. Eu preferi colocar esses dois elásticos. Porque eu acho que deu um acabamento bem bonito pro nosso top. Bom, já fica pronto. Olha que bonito que ficou. E agora, eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu comprei essas tirinhas na loja de armarinho também, onde eu comprei a renda. Eu não sei o nome disso, gente. É como se fosse uns estrazinhos. E eu colei. Passei a cola e eu colei nessa parte de cima. Ele é muito brilhoso. Mas na câmera não deu pra ver o tanto de brilho que ele tem. Mas ele tem um brilho meio holográfico, furta-cor, que ficou muito lindo. Na câmera não deu pra ver o brilho, mas pessoalmente, realmente, ficou maravilhoso, gente. E já fica assim. Ficou pronto o nosso top. Você pode usar por baixo de blusa. Fica muito lindo. Se você gostou do vídeo, clica muito em gostei pra mim, porque eu faço mais vídeos de customização. Me segue no Instagram, arroba do domenico, pra participar do próximo sorteio bafônico, que eu estou ansiosa pra liberar. Tá bom?